Um raio de luz entrou por aqui e roubou o sorriso de mim Porque é a casa mais linda que vi, nem quero acreditar que é toda pra mim É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei Toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei A flor do meu vaso assim acordou, quando o cuco das horas cantou Abri a janela, entrou por aqui, uma flecha com uma mensagem pra mim É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei Toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei Um raio de luz entrou por aqui e roubou o sorriso de mim É a casinha mais linda que vi, nem quero acreditar que é toda pra mim É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei Toda colorida parece que eu sempre sonhei É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei É toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei É toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei É toda colorida parece que eu sempre sonhei, é toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei É a casinha nova que eu sempre sonhei, tem a luz que imaginei É toda colorida parece que eu sempre sonhei, é toda colorida parece que eu pintei, é o que eu sonhei É o que eu sonhei Obrigado e valeu! Se inscreve no canal pra ficar legal!